Gente, olha isso aqui, esse daqui, ó, vou tirar a tampa aqui, passou a noite, ontem eu coloquei rejuvelaque no inhame com caque, e olha que beleza de iogurte, que loucura, né? Então esse aqui é o iogurte, ele tava aqui, ó, e aí ele subiu, e aí, ó, vou tirar a tampa aqui, beleza, né? Fiz com rejuvelaque, de quinoa, esse rejuvelaque foi de quinoa. Ou melhor, rejuvelaque de arroz integral, aí eu não lembro, dá pra fazer de arroz integral, dá pra fazer de quinoa, que eu tenho vídeo, vou colocar o link pra vocês. Então, é só cozinhar o inhame, bater com rejuvelaque, e a fruta que vocês gostam, tá fazendo iogurte. Aproveitem, se gostaram, deem um joinha aí, um positivo, um gostei, compartilhem com os amigos, gente, me ajudem a fazer crescer o canal, e se inscrevam, quem não é inscrito, sejam bem-vindos, pra quem tá começando hoje no meu canal, e acionem o sininho acima pra receber todas as notificações. Um ótimo dia, tchau, tchau! A primeira que nós vamos fazer é a de iogurte de inhame, olha só. O iogurte de inhame, ele é muito interessante, porque o inhame é neutro, então, se você faz sem tempero, você vai ter algo com sabor tranquilo, assim, né, não tem aquele sabor acentuado, ele é uma base. Então, eu vou colocar rejuvelaque, e vou bater pra fazer o iogurte. Só que eu vou bater junto com ele, uma outra fruta, que é o kaki. Eu vou bater o kaki junto, pra poder dar um sabor ao inhame. Porque o inhame sozinho, ele vai crescer e vai virar um iogurte. Mas ele vai ficar um iogurte neutro, é como se fosse um iogurte natural. Com o kaki, ele vai ficar saborizado. Também pode ser feito com outras frutas, pode colocar uma ameixa, pode colocar uma tâmara, pode colocar banana, enfim, é de escolha. Mas eu vou colocar esse aqui, vai dar um coloridinho bem bacana também, vai ficar bem gostoso. Então, nós vamos usar o kaki, vamos ver se esse aqui tá bom, porque senão o iogurte não fica gostoso. E agora, vamos começar a descascar. Eu normalmente gosto de usar a casca, gente, mas no iogurte a casca não fica tão gostosa. Com coisas salgadas, fica melhor de usar a casca. Então, nós vamos tirar, não toda a casca, mas o excesso de casca, bem fininha, pra não perder o mínimo possível. O ideal é até puxar assim, ó. Porque aí a gente perde o mínimo possível da polpa, né? Ó, sai bem fininha. Já tá cozido. Eu ensinei pra vocês como se cozinha aproveitando o máximo de nutrientes, né? Mas de qualquer maneira, eu vou mostrar como é que eu fiz com o inhame também. É bem simples, eu fiz a panela de pressão. E eu acho que eu esqueci o liquidificador. Que beleza, né? A pessoa quer cozinhar só com a parte de baixo, não vai pedir. Então, vamos colocar... Essa é a parte doce que nós vamos fazer, digamos assim. Porque o iogurte tá mais pra doce que pra salgado, né, gente? Vamos combinar. Somente porque vai uma frutinha deliciosa colocar aqui. Eu não sei como é que se fala aí pra cima. No Paraná, eu sou paranaense. No Paraná se fala caqui. Aqui no Rio Grande do Sul se fala caqui. Então, não sei dizer qual é o nome correto. Ou se cada estado tem o seu sotaque, o seu jeito de falar. A gente sabe que em outros países acontece também, né? As pessoas têm suas próprias características. Então, às vezes se acentua mais uma sílaba ou outra. Então, vamos colocar aqui. Então, vamos... Fazer o iogurte para amanhã, café da manhã. Vou tentar puxar essa casca aqui pra não tirar muito. E aí Tchau. Vocês sabem, gente, que eu gosto de não meditar vídeo, né? Eu sei que tem gente que quer que edite, que gosta de coisinhas nos vídeos, mas eu gosto de fazer assim pra vocês saberem que é coisa de verdade, sabe? É a verdade nua e crua. Como é que ela acontece? Como é que é a vida por trás dos bastidores? É muito fácil editar e dizer que funciona. Depois a pessoa vai fazer em casa, não dá certo. Ah, também não precisa colocar tudo. Outro dia eu derramei coisa nos meus pés e cortei, né, gente? Porque vamos combinar, né? Vocês olhar também meus pés todos cheios de leite, porque derramei porque sou atrapalhada, aí também não precisa, mas eu tento não cortar os vídeos, sabe? pra que vocês possam acompanhar passo a passo. E quem se enjoar, você sabe que existe a velocidade, né? Você pode acelerar ou pode passar pra diante. Vou ver se esse caco tá bom, não tá amarrando. É? É que uma parte tá amarrando, gente. E uma parte tá boa. Que coisa, né? Vou ter que botar só uma parte do caco. Parecia tão maduro, os outros chegaram a se desmanchar. Tão maduro. Mas esse aqui tá amarrando ainda. É. Esse aqui tá mais molinho. Vou colocar esse. Vamos cortar a semente aqui dentro e não vamos tirar a semente. Vamos lá. Bom, estamos aqui. Vamos lá, então. Vamos pegar água. Tinha água que a gente tá falando. Vamos ver quanta de água que nós temos. 300 gramas de água. Mas eu vou colocar tudo, tá? Eu gosto sempre de colocar uma parte e bater. 150 gramas. 150 gramas. Pra gente saber. Bom, vamos bater. Agora nós vamos colocar o rejuvelar aqui. Poderia ter sido colocado direto, tá, gente? Mas não tem necessidade de ser todo de rejuvelar. Pode ser uma parte de água. Então, nós vamos colocar aqui. Então, nós vamos colocar aqui. Vamos medir aqui. Quanto que dá de rejuvelar. Que eu botei 150. Vou colocar 250 gramas. Vou colocar 250 gramas de rejuvelar. E 100 gramas de água normal. Agora, vamos bater. Vamos bater. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos ver como ficou. Que beleza. Agora, vamos colocar no vidro e vamos aguardar até amanhã. Olha, gente. Que lindo isso. Um iogurte de inhame com caqui. Imagina acordar pela manhã. Então, eu queria o iogurte te esperando, sem nenhuma dor, sem nenhum pulso, sem nenhum sangue, sem nenhum sofrimento. Faz certeza que nenhum bezerrinho deixou de mamar para nos dar o leite, né? E separamos o filhotinho da mãe. Vocês sabem que para tirar o leite, eles tiram o filhote da mãe, né? Porque o bebezinho quer mamar, né? O leite é do bezerinho. Só que o que eles fazem é tirar o filhotinho da barca e aí eles choram a noite toda, mãe e filho. Isso que é terrível. Quem vê não quer mais nem saber de passar por isso. Isso que é uma dor terrível. Que uma mãe... Uma mãe separada do seu filhinho, né? Isso aqui não tem dor, gente. É um inhame. Veio da terra. A gente bate com uma fruta, não tem sangue, né? Então, aqui nós temos um iogurte. Isso aqui vai ser colocado. Como é que eu faço? Eu coloco uma tampa. Não vou fechar, ó. Coloco a tampa assim, porque se ele crescer, ele vai empurrar a tampa. O ideal é nunca encher muito. Na verdade, até vou tirar um pouco desse vidro, porque se encher muito, a tendência é ele empurrar a tampa e derramar. E aí a gente faz o seguinte. A gente cobre com um pano. E coloca no escuro, né? No dia seguinte, a gente vai ter o resultado. Então, isso aqui já vai pra...